Bom dia galera, aqui é o Marlos Franzoli Tô aqui hoje com esse lançamento aqui ó Comando pra Titan Ifan e Bros 160 Feito a partir de eixo bruto Então isso aí, quem tiver interessado aí ó Dá um alô A gente tem nas medidas 65, 66, 67, 68 e 68 especial E todos eles já são feitos especialmente pra injeção eletrônica, tá galera? Pra tá aí mudando o ponto da sua injeção Pra ter uma melhor performance na motoca aí Então é isso aí, muito obrigado Tá aí mudando o ponto da sua injeção Tá aí mudando o ponto da sua injeção